Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do mestre da NPB, Wilson das Neves, que morreu em decorrência de um câncer aos 81 anos de idade. Percussionista, baterista, compositor e cantor, seu Wilson das Neves pertencia a uma linha de sambistas de muita classe da zona norte do Rio de Janeiro. Com as baquetas, se destacava já no início da década de 60, quando se apresentava com orquestras. Ao longo da carreira, Wilson das Neves tocou em cerca de 600 discos, ao lado dos mais diversos artistas, de Tom Jobim, a diva do Jay Sara Volgan, além de Elis Regina, João Gilberto, Roberto Carlos e muitos outros. Era o baterista favorito de Chico Buarque e Zeca Pagodinho. Vens ao meu quarto de hotel, sem te anunciar e sequer, com certeza esqueceste que és uma senhora. Na década de 90, o mestre do ritmo se lançou também como cantor, interpretando as próprias composições. O samba é meu dom, aprendi cantantamba com o passo do meu coração. Quem sabe ajuda aí, vai! De quadra de enredo, de rota, na palma da mão. Mais recentemente, foi descoberto por artistas do rap e fez parceria com o Emicida. No carnaval deste ano, Wilson das Neves foi enredo da Escola Tupi de Brás de Pina, da Série D do Carnaval Carioca. O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, acompanhou. E eu estou aqui hoje, feliz da vida, né? Estão me eternizando com um samba enredo maravilhoso. E essa é a homenagem dele, que eu estou tendo em vida, né? Afinal de contas, me façam embora, né? Depois não adianta. O último disco, lançado em 2013, trazia no título O Bordão Imortalizado por seu Wilson, se me chamar O Sorte. Nas redes sociais, amigos e artistas como Chico Buarque, Elza Soares e Zeca Pagodinho prestaram homenagens. O Sorte de quem viu Wilson das Neves. Eu perguntei ao tempo, quanto tempo eu tenho pra passar o tempo.